E aí galera eu tô aqui com mais um vídeo eu vou ver se você cortar com os caras aqui hein galera então hein galera eu vou escolher uma pipa aqui escolhi a linha, carreteu a linha chilena cortei hein galera o cara parou cortei desculpa a noite mas tomei reina hein agora pessoal tchau 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 tchau